Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Natasha. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, dessa vez gravado aqui na minha cidade, direto do interior da Inglaterra, Scúntupe. Aliás, pra quem já conhece, né, quem é antigo do canal, sabe de onde eu estou falando. É uma cidade pequenininha, lá no norte da Inglaterra. Aliás, tem muitos vídeos legais que eu posso gravar por aqui, e é só vocês me pedirem, né, claro que eu vou trazer. Hoje eu tô no parque, pra variar um pouco, porque eu quero gravar um vídeo bem legal, que eu vi os gringos fazendo, então eu vou fazer por aqui também. É, vou mostrar como é que a galera daqui da Inglaterra se veste, aqui no interior, né, que é um pouco diferente de como a galera lá da capital, Londres, se veste. Eu já gravei um pouquinho lá no centro da minha cidade, e agora eu vou gravar um pouquinho aqui no parque. Eu espero que o som esteja legal, e que vocês estejam aí curtindo a ideia. Então, se você já gostou, por favor, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, e agora bora lá que eu vou mostrar pra vocês como é que a galera aqui da Inglaterra se veste no outono-inverno. Então, se você gostou, por favor, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e se inscrever no canal. Tchau. Tchau. Amém. 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 Tem que falar a galera mesmo que já se veste com roupa de frio, né? Apesar de não estar tão frio. . . . . . . Aqui também é bem comum a galera ter cachorro e a gente que a gente tem que fazer a gente vai fazer É isso aí, tranquilo. O que é isso? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL